Sejam todos muito bem-vindos ao jogo amistoso de hoje. Aqui fala Thiago Leifert, meu comentarista. É Caio Ribeiro, só pra variar um pouquinho. Só ele que tem o jogo, né? Expectativa de futebol de alto nível. Real Madrid contra Mallorca. Caio, que análise você faz da passagem do Zé Mourinho aí pelo Real Madrid? Todo mundo achou que ele ia ganhar tudo, é o grande técnico, mas aí ganhou uma coisinha ou outra, mas não foi aquele negócio. Ganhou títulos importantes, conseguiu montar um belo time, mas acho que faltaram duas coisas. Primeiro, o saldo não é legal no confronto direto contra o Barcelona. Segundo, ficou faltando um título europeu. O estádio Santiago Bernabéu já recebeu um montão de times inesquecíveis, Caiova, mas perdeu a chance de ver aquela seleção brasileira de 82, maravilhosa. A mais fantástica que eu vi na minha vida, Thiagão. E se o Brasil chegasse na final, jogaria aqui mesmo, mas tinha a Itália no meio do caminho. E a Itália no meio do caminho. Boa noite! Boa noite!